A guerra de palavras entre a Ucrânia e a Rússia não para de crescer desde o incidente no estreito de Kersh, com os dois lados a acusarem-se mutuamente de provocações. A Euronews falou com Konstantin Kozatschev, presidente da Comissão de Relações Exteriores do Conselho da Federação Russa, e Andri Parubi, presidente do Parlamento Ucraniano. Estou convencido de que houve uma provocação deliberada das forças russas a fim de provocar a Ucrânia para medidas mais ativas, semelhante ao que fizeram na Geórgia em 2008. Tivemos informações de que, após esta provocação, as forças regulares russas poderão desencadear ações mais agressivas contra a Ucrânia. É por isso que as autoridades ucranianas decidiram impor a lei marcial. A Rússia defende-se. É óbvio que se a Ucrânia tentar de alguma forma resolver questões por meios militares, tudo isso se transformará numa derrota militar. O atual presidente provocou imediatamente a impulsão da lei marcial e isso significa apenas uma coisa, significa que o próprio incidente foi provocado para impor a lei marcial. Impotente face à presença militar russa na Crimeia, no Mar Negro e no Mar de Azov, a Ucrânia pede ajuda. Pedi ao secretário-geral da NATO uma presença maior no Mar Negro, que inclui a presença aérea e naval. Esta pode ser a melhor garantia para a segurança desta área. E também esperamos que o Conselho Transatlântico produza uma resposta forte para este ataque. A Ucrânia parece não ter dúvidas sobre as ambições expansionistas de Vladimir Putin. Sem dúvida que o objetivo de Putin pode ser o controle do Mar de Azov. Mas acho que as intenções de Putin são muito mais globais. E a chave para entender os seus planos é a sua famosa frase quando disse que o colapso da União Soviética foi a maior tragédia geopolítica do século XX. O que ele realmente quer é restaurar a influência da União Soviética sobre vastos territórios e não apenas no Mar de Azov. Se ficarmos juntos, ele não atacará ninguém. Hoje, os nossos soldados não estão a defender a Ucrânia, mas todo o mundo livre. Eles conquistam todo o mundo livre.